Neolândia, distrito da cidade de Itapecerica, tem aproximadamente 1.200 habitantes. Há 13 dias, os moradores do local sofrem e estão indignados com a rede responsável pelo abastecimento de água do lugar e com a prefeitura. O motivo? As torneiras e caixas de armazenamento estão assim, sem um pingo de água. O senhor Hélio diz que está passando sufoco e que tem feito como pode para evitar sofrimento maior. O pouquinho de água, quando às vezes eles soltam na rede, aí o que acontece? Eu coloco numa caixa que eu tenho aqui no chão, que é uma caixa que serve para poder, eu sempre colho água de chuva nela também para poder atender as minhas necessidades. A gente está tomando banho de canecos, porque não tem força para subir na caixa para poder atender o chuveiro. A casa do senhor Hélio e os problemas dele resumem a de todos os moradores do lugar. A Leandro Adias faz este processo para abastecer a casa. Busca água na roça, nestes barris. E através desta cisterna, joga na caixa de água do comércio que ele tem. Nós temos que buscar água todos os dias aqui numa roça aqui perto, no riachinho. E às vezes, às vezes pegando imposto artesiano de alguém que seja solidário com a gente, para que a gente possa estar enchendo essas bombonas e batendo com a bomba para encher o reservatório lá em cima, para que a gente possa estar trabalhando diariamente. Tem sido muito sofrido mesmo. Os moradores pedem uma solução para resolver o problema. Um caminhão-pipa é enviado diariamente, mas atende apenas 120 metros cúbicos da cidade, que, segundo os moradores, tem uma demanda bem maior. Não tomou decisão nenhuma, está na mesma situação. Segundo informações, que falou aqui que aumentou o número de viagens de caminhão, que está buscando água na Pedra do Indaiá, que é a cidade próxima, a 12 quilômetros, está buscando, acho que na média de 14 viagens, que vai dar um total de 120 metros cúbicos de água. O senhor, gerente da Copasa Regional Acredita Psegui, falou que era o que gastava antes aqui em Neolândia. Era a quantidade que gastava antes.